Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Garu. E você está no Mirai React. Curte anime e quer aprender a desenhar seu personagem favorito? Eu tenho uma dica especial pra você. O curso Método Fanart vem apresentando resultados para mais de 100 mil pessoas. É uma fórmula insana pra desenvolver habilidades de desenhar com técnicas incríveis. E mesmo sem saber nada de desenho, galera. É completamente do zero. O curso é totalmente online, podendo acessar de diversos dispositivos. Sendo eles tablets, celulares, computadores e afins. Então galera, não perca tempo e passa aqui embaixo na descrição e dá uma olhada. Vale a pena demais. Vale muito a pena. Bom galera, a gente vai reagir aqui hoje com a música A Magia Não Me Faz Feliz do canal da Mystery. É isso aí pessoal, vamos aqui pra puxar técnico rapidinho. Voz, letra, direção, idealização, produção musical, line arts, designer e cenário por Mystery. Thumb por MysteryBak e XotoTDRK. Ilustração por MysteryBak e edição por Nenhuma. É isso aí cara, muito legal isso. E antes de deixar o deixando do seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. E lembre-se de compartilhar com os seus amigos. Também passem aqui embaixo na descrição, comentam no link que eles estão nos parceiros. E coloquem o link para o React, assim como a gente me super gostar. É isso aí, e lembrando que Instagram é arrobaMiraiReact. Então segue lá, viu? É isso aí, vamos lá. Caramba, sua voz é legal, né? Nossa, Mystery, essa voz é linda. A história dele é bem triste, né? Coisa, né? Eu nunca consegui cumprir, eu já tentei me salvar, pra poder proteger você, contra o meu próprio poder. E no final ouvi você dizer, vê, você tá me dando medo, vê, você não é mais o mesmo, vê, então eu fui fugir, já longe daqui, nada de ruim aconteça. Eu já sabia das consequências, e mesmo se me odiar, saiba que foi necessário, pra eu não mais te machucar. Eu vejo visões, que me dão medo, e há uma voz, que conta segredos, dizendo que o poder vai me salvar, com frio, congelar, todos que há nesse lugar. E um rei, eu me tornar, já perdi pessoas, que eu amava, mas nunca sabia, o que eu fazia. Então eu fecho meus olhos, me entrego à solidão, nessa tempestade, com a neve no chão, com tantas princesas dançando e cantando, enquanto tu me controlo nessa multidão. Você é um rei, Jesus. A magia me mantém vivo, mas também me enlouquece, mas nunca se esquece, que a magia me mantém vivo, não tenho o que lhe salva, mas quem é que me salva, me desculpa se eu te fiz chorar. Deus. Não foi isso que eu quis, porque foi gente de mim, eu já cansei de todos, meu dia, foi culpa da cor, é culpa da cor. Nossa, gente, olha isso. Por culpa dela A magia não me faz feliz Mas me domina mesmo assim Isso dói demais A melodia está muito boa, hein? A magia não me faz feliz Mas me domina mesmo assim Isso dói demais Isso dói demais A magia não me faz feliz Mas me domina mesmo assim Isso dói demais A magia não me faz feliz Mas me domina mesmo assim Isso dói demais Isso dói demais A magia não me faz feliz Já saí desde o tempo de vivo Vagando no meio de toda essa neve No ano passado lembro das promessas que eu nunca consegui Eu já tentei me salvar Pra poder proteger você Contra meu próprio poder E no final ouvi você dizer Para você estar me dando medo Para você não me faz o mesmo Agora sou assim Não ligo pro que diz A coroa que fez que aconteça Com essas vozes na minha cabeça Sempre querem me controlar Por isso que foi necessário Pra eu não me faz o mesmo Pra eu não mais de mágica Nossa Brabíssimo Muito brabo Ai, Mystery Eu gostei muito da sua voz Menina do céu Que linda E fazia um tempo que a gente não ouviu Uma música dela Aquele canal Muito legal E assim Nossa E você surpreendeu demais O personagem que você escolheu Era de Hora de Aventura Foi o original Sobre o desenho Eu quase não me vejo É raro A gente fala assim Quando passa em um lugar Caraca Eu vi Hora de Aventura Pra caramba Vi muito Hora de Aventura Eu gostei caramba Mas eu gostei muito Da forma que você contou A história dele E da Marceline A forma como a coroa dominou ele O gosto pelo poder Dominou ele E acabou sendo que ele está assim Hoje em dia Na verdade foi sempre protegido E a coroa realmente enlouquece o usuário Então mano Eu vi muito legal com isso E Hora de Aventura é bem legal Porque parece um desenho muito simples Mas a história é bem complexa Bem pesada também Muito louco Cara, eu gostei muito da sua voz Ela mandou muito bem o poral ali Que vocês mandou no início Caraca, eu achei muito legal A divisão de vozes ali que vocês fez Ficou bem legal E também gostei muito do Beast Foi bem legal Arrebentou aí Instrumental muito maneiro Muito legal A tanga está bem legal A edição ficou muito boa Muito boa realmente Adorei Mandou muito bem Com muito legal Uma música muito boa Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo Desse react Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho E compartilha com seus amigos Tá bom? Vamos para a sua ajuda Eu passo aqui na descrição Que o canalzinho da Mistura vai estar aqui embaixo Pessoal, se você não conhece o truco dela Vale super a pena conhecer Gente, sério Ela lançou cada mês que acabou Que vale super a pena E no primeiro link da descrição Vai estar o curso Método Fanart 3.0 Da Mayra Rodrigues Pessoal E se você quer aprimorar As suas técnicas Ou quer aprender do zero A desenhar o seu personagem favorito Esse curso é ideal para você E vale super a pena você conferir Então passa aqui na descrição É isso aí Também deixe seu comentário Se você gostou dessa música Gostou do nosso react Também quero saber Se você assistiu Hora de Aventura E se você não gosta da história E qual é o seu episódio favorito De Aventura Eu gostava muito do Jake Ah é O Jake é muito maneiro Eu também gosto da gente Ele é muito fofinho Muito maneiro Muito legal Comentem aí Também é isso A sugestão para a sessão react Que acontece todo sábado Ao meio dia Esperamos você aqui com a gente Então deixem lá E deixem seu upzinho Se alguém comentou A música que você queria Dê aqui ali Para a gente poder Escolher E é isso E pessoal É isso E até o próximo vídeo Um beijão Tchau Tchau Tchau